Eu saúdo os irmãos dessa noite com a paz do Senhor, te convido a te colocar de pé e quero te perguntar nessa noite, se você tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Já ouvimos testemunhos desde lá fora, o Senhor livrou, o Senhor guardou, pessoas que sofreram operação essa semana, o Senhor guardou com familiares, pessoas que sofreram acidente, o Senhor também guardou. Você tem uma palavra de gratidão ao Senhor nessa noite? Quem sabe o Senhor te livrou de algo essa semana e você nem percebeu, nem percebeu. Mas os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem. A palavra do Senhor nos diz que aos seus anjos, ele dará uma ordem ao teu respeito. E eu creio nessa noite que o Senhor já deu uma ordem ao nosso respeito nessa noite. Eu creio que o Senhor está dizendo, o Senhor está lá no céu nos olhando, nos vendo e dizendo assim, anjo, Gabriel, Miguel, vai lá, vai lá e abençoa Maria, vai lá e abençoa Rosângela, vai lá e abençoa a fulana, fulano, o Paulo, Pedro, João, vai lá e o Senhor essa noite, ele está dando uma ordem aos seus anjos, ao teu respeito. A palavra do Senhor nos diz lá em Daniel, que quando ele se dispôs a fazer o jejum de 21 dias, no primeiro dia em que ele colocou no seu coração em fazer o jejum, o Senhor já tinha dado a vitória para ele, já no primeiro dia. Mas daí a palavra continua nos contando que o príncipe das trevas estava impedindo a vitória de chegar até Daniel. Foi daí que o Senhor dos céus chamou Miguel, seu anjo de guerra, o anjo da peleia, e disse, Miguel, vá, vá até os céus e repreende aquelas potestades e luta. E Miguel desceu e lutou com a sua espada, com os anjos do diabo, lutou com a sua espada contra as potestades malignas. E eu creio que desde o primeiro dia que você colocou no seu coração, de estar vindo na igreja, de fazer a campanha, de fazer o propósito, de estar orando, de estar se dedicando, de estar reservando essa terça-feira para estar vindo na casa do Senhor. O Senhor já liberou a tua bênção nos céus. Então que você fique firme na oração, que você fique firme no propósito, que você fique firme no Senhor, porque o Senhor já liberou uma bênção para ti. O Senhor já tem liberado, o Senhor tem uma palavra liberada sobre a tua vida nessa noite. Nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Como que é mesmo o nome da nossa campanha? É impossível? Está fraco ainda. Quando eu disser é impossível, vocês vão dizer que nem a Karen, mas Deus pode. É impossível? Está fraco ainda. Vocês não estão acreditando ainda que Ele pode. É impossível? Aleluia! É impossível, mas Deus pode. Fecha os teus olhos comigo nessa noite. Eu não sei se você quer levantar as mãos, Eu não sei se você quer baixar as mãos, Eu não sei como é que vai ser o estilo do seu clamor nessa noite. Mas, como está escrito em Daniel, A partir do momento que Ele colocou no seu coração de jejuar e rejeitar as iguarias do rei, O Senhor já tinha determinado a sua vitória. O Senhor já determinou a tua vitória aqui nessa noite. Quem sabe o inimigo está tentando te impedir. Quem sabe o inimigo está abalando as tuas estruturas. Quem sabe o inimigo está colocando na tua mente que você não pode. Que você não vai conseguir. Que pra você nada dá certo. Quem sabe o inimigo tentou te parar com uma doença. O inimigo tentou te parar com a morte. O inimigo tentou te parar essa semana. Mas, o Espírito Santo do Senhor, nessa noite Ele, Ele envia anjos, Ele dá ordem a teu respeito. Porque a palavra nos diz que aos seus anjos Ele dará ordem ao nosso respeito. Pai querido, nós estamos orando aqui com os nossos olhos fechados, Pai. Crendo, Espírito Santo, naquilo que só tu é capaz de fazer. Crendo, Espírito Santo, no teu milagre. Crendo, Espírito Santo, no impossível. Crendo, Espírito Santo, que tu és o Senhor da nossa vida. E nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, que tu és a pessoa mais importante deste lugar. Nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, de que nós te amamos. E que nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. E nós temos uma palavra pra te dizer nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo livramento. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Muito obrigada pelos nossos filhos. Obrigada, Espírito Santo, pelo nosso emprego. Obrigada, Senhor, pelo alimento que tu tens colocado na nossa mesa. Senhor Jesus, eu não sei o que os teus filhos vieram buscar aqui nessa noite. Mas, Espírito Santo de Deus, se há alguém enfermo nessa noite. Se há alguém doente aqui nessa noite. Seja curado em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura desde o início desse culto. Comece a crer que você já saiu daqui nessa noite curado em nome de Jesus. Se você tem algum familiar doente. Alguém que esteja necessitando da cura do Senhor. Alguém que esteja necessitando que a mão do Senhor vá lá. No hospital, no leito, na casa. Que a mão do Senhor alcance essa pessoa. Creia que aos anjos do Senhor Ele está dando uma ordem a essa pessoa nessa noite. Para que os anjos do Senhor encontrem essa pessoa. Pai querido, Deus Celestial. Os familiares dos teus filhos que não estão aqui nessa noite. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus. Nós profetizamos que esse familiar que não está aqui nessa noite. Nós profetizamos que essa cadeira, que esse banco do lado vai ser o dele. Nós profetizamos, Senhor, que nós vamos ver ele entrar por essa porta e te adorar, Senhor. E render ao teu nome. Senhor Jesus, se há alguém que necessita nessa noite de uma porta financeira, Senhor. Se há alguém que está sem saída nessa noite. Se há alguém que não tem, Senhor, algo, Senhor, o que fazer. Se alguém está desesperado. Se alguém precisa, Senhor, que o seu negócio seja abençoado. Que o seu emprego seja abençoado. Que as suas vendas, Senhor, aconteça. Nós abençoamos a vida financeira do teu povo. Porque a tua palavra nos diz que a porta que tu abre ninguém fecha. E a que tu fecha ninguém abre. Por isso, Espírito Santo de Deus. A tua palavra também nos diz que os tesouros escondidos do mundo. Tu sabes aonde eles estão. Por isso, Senhor, libera os tesouros escondidos na vida dos teus filhos. Pai querido, dá oportunidade, Senhor, e ideias extraordinárias, Senhor. Pai querido, tu sabes, Senhor, o propósito do teu filho. E tu sabes aquilo que ele necessita. Abençoa o emprego, Senhor, aquele que está orando, estudando por um concurso. Senhor, abençoa a mente dessa pessoa, Senhor. A mente dessa pessoa que ora, que estuda para um concurso, Senhor. Que ele possa sair vitorioso, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que nos ajuda a subir os degraus da terra. Senhor, dá promoção para os teus filhos. Que os teus filhos possam ser promovidos. Que os teus filhos, Senhor, possam alcançar o sucesso profissional. Que ele, que ela tanto espera. Aquele que deseja abrir um comércio, abra em um nome de Jesus. Tenha o Espírito Santo, tenha o Senhor como teu sócio nessa noite. E tudo dará certo. Por isso, Espírito Santo de Deus. Pai querido, se por acaso tem alguém aqui nessa noite com uma enfermidade da mente. Uma enfermidade da alma. Senhor, que toda depressão, que todo espírito de morte, que o espírito de suicídio. Que aquela vontade, Senhor, de se matar. Aquela vontade de não continuar mais a viver. Caia por terra agora em um nome do Senhor Jesus. Que toda obra contrária que foi feita para a vida do teu filho. Todo demônio que foi pago para destruir a vida dele, a vida dela. Que o casamento seja colocado por terra em um nome de Jesus. Pai querido, e nós cremos, Senhor. Nós estamos aqui com fé. Nós estamos aqui, Senhor, no impossível. Mas Deus pode. É impossível para mim, Jesus. Para mim é impossível. Para o teu filho e para a tua filha é impossível. Mas a tua palavra nos diz que nada é impossível para ti. Por isso, Senhor, nós te entregamos o nosso impossível para ti. Porque para ti nada é impossível. E toda honra e toda glória vai ser tua em um nome de Jesus. Você que não trouxe ainda seus elementos. Você que não trouxe ainda sua chave, sua fotografia. Pode deixar aqui na frente também. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor Quem é como o Senhor Santo és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a fé e céu Pra sempre santo Não há outro como tu Reina sobre a fé e céu Pra sempre santo Vamos cantar uma canção ao Cordeiro 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 Quem é como o Senhor Quem é como o Senhor Quem é como o Senhor Reina sobre a canção ao Cordeiro És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a canção ao Cordeiro Nesta noite Ela reina sobre a canção ao Cordeiro Ela reina sobre a canção ao Cordeiro Não há outro como tu Reina sobre a canção ao Cordeiro Honra a canção ao Cordeiro Honra a canção ao Cordeiro Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Honra, glória, 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 glória Sobre a terra e céus Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus Pra sempre Essa noite adoro o nome do Senhor Chame pelo nome de Jesus nessa noite Entronize ele sobre sua vida nessa noite Diga Senhor eu estou aqui por ti Eu vim aqui por ti Eu vim aqui pela tua presença Eu vim Senhor Jesus por aquilo Senhor Pra sentir aquilo que eu não sinto com nenhuma Nenhuma outra coisa Senhor A tua presença ela é insubstituível A tua graça ela é insubstituível Nessa noite que nós venhamos ser alcançados pela presença do Senhor Que nessa noite nós venhamos ser alcançados Pela provisão do Senhor sobre nossas vidas Com seu coração aberto eu convido você a adorar o nome do Senhor Talvez você me pergunte Ah mas o que é adoração? Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez Eu te digo Ao levantar as suas mãos e declarar que Ele é santo você está adorando Ao abrir o seu coração E declarar com a sua boca que só Ele é Deus você está adorando Nessa noite entronize o nome do Senhor Abra a sua boca com as suas próprias palavras Com as suas próprias palavras vai dizendo Senhor tu és santo Senhor tu és digno Tudo está no controle das tuas mãos Os meus problemas estão sobre as tuas mãos Senhor Nessa noite entregue ao Senhor tudo aquilo que tem afligido a tua alma Tudo aquilo que tem afligido o teu coração Honra, glória, força e poder 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 Santo és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus A honra, glória, a glória, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao Rei, Jesus, a honra, a glória, a força, a força E o poder ao Rei, Jesus, e o louvor somente a Ti, ao Rei, Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei, Jesus E o louvor ao Rei, Jesus Tá chorando porque, se você tem um Deus Que cuidar de você, e jamais te esquecer Ele sabe de tudo, que você está passando E mandou te dizer, que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembre dessa noite Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E onde colocar as mãos, eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Tá chorando porque, escute a voz do Senhor Se você tem um Deus, que cuidar de você Que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo, que você está passando E mandou te dizer, que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar Ele te levanta nessa noite E onde colocar as mãos, eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Se você quiser aplaudir o nome do Senhor, aleluia Aleluia, tudo vai passar, tudo vai passar Tome o seu assento glorificando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Temos alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez aqui do meu lado direito Temos duas irmãs ali que vieram com as nossas irmãs queridas Que Deus possa estar abençoando vocês Vocês fizeram a melhor escolha da semana, do mês E escolherem vir na casa do Senhor, amém? Do meu lado esquerdo temos alguém que nos visita Olha, eu estou vendo ali, parece o Vinícius, a esposa e o gurizinho Eu não sei se é aquele pequenininho que eu pegava no colo É ele? É vocês? Oi, que bênção! Que bom ver vocês aqui nessa noite E mais um irmão que acompanha É o teu guri também? Gente, eu acho que eu estou ficando bem Jesus querido, agora chegou a me dar até um calor dos meus 43 Jesus, essa criança cresce rápido demais Então que vocês possam ter abençoado Um prazer, uma honra ter a visita de vocês aqui nessa noite Nós ficamos muito felizes em poder saber que vocês se lembraram de nós, né? Eles foram membrados conosco há muito, muito tempo, né? Acho que se batizaram conosco, né? Eram da nossa igreja lá em Porto Alegre Quando nós tínhamos a igreja em Porto Alegre E na sua casa nós tínhamos uma igreja, né? Então, muito obrigada Que bom que os frutos ficaram, né? Que vocês foram mais os frutos dessa igreja Que sempre será a igreja de vocês ficaram E eu convido então o irmão Vinícius pra ler uma palavra E fazer uma oração com a igreja Pode ser? Que nós possamos hoje sermos alimentados pelo Senhor Você veio buscar uma bênção aqui nessa noite Eu creio que o Senhor tem uma grande bênção pra te dar Quem ainda não tem o nosso papelzinho com pedido de oração Pode pedir pras irmãs ali atrás Que as irmãs tenham um papelzinho pra dar pra você Com uma caneta Pra você escrever o seu nome, seu telefone O pedido de oração Que nós estamos diariamente orando, né? Não é toda hora que eu fico mandando mensagem Mas você pode crer que nós estamos orando E na quarta-feira as irmãs oram aqui pelos pedidos também Vamos ouvir Deus te abençoe Que prazer em Deus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém, irmãos? É uma alegria para nós estarmos aqui Neste lugar onde é a nossa casa Nós sabemos que aqui é a nossa casa É uma alegria Ficamos tristes em não ver o pastor Paulo Mas é sempre uma alegria Mas esses três dias que estamos na cidade Iremos encontrá-lo com certeza Homem de Deus, nosso Pai na fé Que muito nos ajudou no início de nossa caminhada E sempre nos honrou E nós também sempre procuramos honrá-lo Hoje nós cuidamos de uma congregação da Assembleia de Deus em Porto Alegre Quando os irmãos estiverem em Porto Alegre E nos procurem na Zona Norte Vai ser uma alegria ter a visita dos irmãos E tudo começou aqui E nós nos sentimos honrados Toda vez que nós viemos aqui em Porto Alegre Quando nós sabemos que o pastor Paulo está lá em Porto Alegre Nós também sempre procuramos auxiliá-lo Levá-lo para almoçar É sempre uma peça, uma alegria Assim quando o filho volta à casa do pai Assim nós nos sentimos Eu gostaria de dividir uma palavra com os irmãos Que está no livro de Josué Hoje é o culto da vitória Livro de Josué, capítulo 1 E versículo de número 8 Para eu e você meditarmos nesta noite Jesus, ele ainda faz milagres Eu e você somos fruto do milagre de Deus Quantas pessoas gostariam de estar aqui mas não podem Quantas pessoas gostariam de ter o fôlego da vida Que eu e você temos nesta noite Mas Deus, ele deu esse privilégio para mim e para você Nesta noite podermos estar aqui e agradecê-lo e glorificar ao seu santo nome Assim nos diz a palavra do Senhor Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele de dia e de noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E então prudentemente te conduzirás Não te mandei eu e esforça-te E tem bom ânimo Não pasme nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares O reino dos céus ele é tomado por esforço Nós precisamos nos esforçar E nesta terça-feira Eu e você viemos aqui E eu tenho certeza Que nós iremos sair deste lugar Diferente de como nós entramos Eu convido os irmãos a se colocar em pé Para mim não me alongar mais Onde nós estaremos orando ao Senhor Agradecendo Pois nós temos muito que agradecer ao nosso Deus Por tudo que ele tem feito em nossas vidas Muitas vezes nós na correria do dia a dia Muitas vezes nos falta tempo Para dizer o quão maravilhoso o Senhor tem sido para conosco Mediante a tudo isso que está acontecendo no mundo Eu e você estamos salvos pela graça do Senhor Pai querido Pai de amor Uma vez mais A tua igreja A tua noiva Paizinho querido Se coloca na tua presença E te clama Te agradece Ó Pai Por quão maravilhoso o Senhor tem sido para conosco Ó Pai Todas as benignidades Que o Senhor tem derramado Sobre as nossas cabeças Paizinho querido Nesta noite que o Senhor possa estar abrindo as comportas Aqui na cidade de Tramandaí Que cada um dos irmãos Essas duas irmãs que adentraram nesta noite No melhor lugar do mundo Ó Pai Que elas possam sair daqui Cheias e revestidas Pelo poder do teu Espírito Santo Ó Pai Porque eu sei que o Senhor fez, faz e sempre fará Ó Pai Nesta noite nós temos certeza desse propósito que o Senhor tem na vida De cada um dos meus irmãos que adentrou por esta porta Quem sabe entristecido Quem sabe com problemas Mas o Senhor é o solucionador de todos os problemas, ó Pai E ao transformar os portões, as portas da tua igreja Nós possamos sair restaurados Cheios do teu Espírito Santo E que acima de tudo nós possamos estar fazendo a tua obra Conforme a tua vontade, ó Pai Assim nós oramos E te agradecemos em nome de Jesus Amém Agradeço a oportunidade Essa é a alegria de um pastor, né Ver a ovelha que nasceu no seu rebanho, que minha E depois ela se tornar um pastor de ovelhas E eu creio que esse é o maior salário que um pastor pode ganhar Ver um... Que nem o Vinícius e a sua família Assim, a gente se emociona Amém Irmã Simone Passa aqui nesta noite Irmã Simone, ensine a nossa convidada para trazer a palavra do Senhor até esta noite Aos nossos corações, né Que nós possamos ser abençoados esta noite através da sua serva Estende a tua mão pra cá E diga comigo Senhor Abençoa A irmã Simone Em nome de Jesus Usa ela Amém E graças a Deus Boa noite igreja Pássia convosco Amém É maravilhoso poder estar na presença de Deus E compartilhar da palavra dele Amém Eu quando peguei o tema da campanha Eu me apaixonei É impossível, mas Deus pode E aí logo fui Pra palavra Logo fui buscar em Deus o que ele queria E aí pra minha surpresa Lucas Quem trouxe a palavra Abra em Lucas Capítulo 1 Verso 37 Versículo 37 Pai eu te louvo Pela oportunidade de poder ser Semeadora da tua palavra nesta noite E acredito que aqui está a boa terra Para a honra e glória do teu santo nome Lucas Capítulo 1 Verso 37 Diz assim a palavra do Senhor Na minha tradução Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Amém Podem sentar Tem essa tradução também Que diz Porque para Deus Nada É impossível Um tema maravilhoso Um tema que nos faz Alegres na presença de Deus Um tema que nos traz a lembrança De tantas coisas que nós passamos Tantas coisas que nós vivemos E a gente pensou Que seria impossível Tantas situações que vivemos Situações amargas Situações que levaram até o desespero E hoje a gente está aqui Por quê? Porque servimos a este Deus Que para Ele Nada é impossível Amém? Buscando na palavra de Deus O Senhor me trouxe A essa história A história muito conhecida Que é sobre A forma que Jesus foi concebido O nosso Mestre O nosso Libertador O nosso Cristo E pensando nesse texto E lendo esse texto Estudando esse texto Mais à frente Um pouco antes Eu li uma outra história E me fez trazer esse título Há duas formas Que a promessa se cumpre Em nossas vidas Há duas formas Que a promessa se cumpre Em nossas vidas E eu quero compartilhar com você Aí você pensa assim Mas por que duas formas Irmã Simone? Por quê? Porque a forma que Deus vai usar A forma que Deus vai fazer A gente não sabe Mas dentro do que eu vou passar Para a igreja São duas formas E a primeira forma é Acreditando E confiando Corajosamente A Bíblia vai dizer Lá no versículo 26 Que o anjo Gabriel Enviado da parte de Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré Ele visita Uma virgem Virgem que está Comprometida Esta virgem está Noiva A Bíblia diz que o seu noivo É José Da casa de Davi Estudando e buscando em Deus Eu vi Esta forma Corajosa De Maria Que vai nos passar Nesta noite O impossível De Deus Vai nos mostrar Como realizar Como essa promessa Vai ser realizada Nas nossas vidas O anjo Gabriel Chega até Maria E diz Alegra-te A graciada Do Senhor A Bíblia diz Que Maria Ficou espantada Maria ficou Agitada Maria ficou Preocupada Porque ela não conseguiu Decifrar o que o anjo Queria dizer Ela ficou pensativa O que o anjo Queria dizer Com essa saudação A Bíblia vai dizer Que o anjo Diz pra ela Calma Maria Não tenha medo Pois Achaste graça Aos olhos do Senhor Mais adiante O anjo Vai falar O anjo vai falar Pra Maria Que não era Pra ela temer E ela ia conceber E dará à luz Um filho A quem chamaria Pelo nome De Jesus E será grande O seu chamado Será filho Do altíssimo Deus O Senhor Lhe dará O trono De Davi Seu pai Ele reinará Para sempre Sobre a casa De Jacó E o seu reinado Não terá fim Mas então A Maria Diz pra Gabriel Mas como Como assim Eu não me deitei Com homem nenhum Eu sou virgem Sou noiva Estou comprometida Com certeza Passou aquele choque Na mente De Maria Como assim Naquela época Uma mulher Engravidar Fora do Do casamento Era pedrejada Tinha consequências Amargas Mas o anjo Responde pra ela Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder Do altíssimo Te envolverá Com a sua sombra Por isso também Por isso também O ente santo Que há de nascer Será chamado Filho de Deus E fala mais Sabe a Isabel A tua parenta Igualmente Ela está grávida E na velhice Já está de Seis meses Seis meses De gestação Aquela Que falavam Que ela era Estéreo Maria então Passa a confiar Plenamente Maria então Passa A acreditar Corajosamente Porque teria Porque teria Que ter Muita coragem Pra aceitar Maria diz pro anjo Aqui está A serva do Senhor Que se cumpra em mim Conforme a tua palavra E o anjo Se azentou dela Só que tinha um porém Não foi tudo assim Tão simples Tão fácil Pra gente receber A promessa de Deus Mesmo acreditando Confiando Corajosamente Existem Certas situações Que vão nos levar A uma certa Tempestade A uma certa Situação Contrária Ainda tinha Que falar Pro noivo José ainda Tinha que saber E aí Como é que vai dizer A Bíblia vai dizer Que José Ficou sabendo Que Maria Estava grávida E acha que ele aceitou Assim de boa Legal Não José pensa em Se apartar dela José pensa em Deixar ela Mas não de uma maneira Que fosse Escandalizá-la Não de uma maneira Que fosse expor O nome dela Porque sabia bem O que seria O que aconteceria Com ela Que ela seria morta Ela seria apedrejada Só que Nesse momento O anjo Aparece a José Em sonho Dizendo pra ele Que Maria Conceberia Um filho E esse filho Seria o salvador E esse filho Seria O cumprimento Da promessa Que fez O profeta Isaías Que diz assim Portanto o Senhor Isaías 7,14 Portanto o Senhor Mesmo Lhes dará Um sinal Eis que a Virgem Será E dará E dará a luz A um filho E lhe chamará Emmanuel José então Passa a Acreditar José passa então A crer A confiar E a Bíblia E a Bíblia vai dizer Que ele Não tocou Em Maria Ele respeitou A vontade De Deus Ele acreditou Ele confiou Que seria A promessa A promessa de Deus E a promessa de Deus Seria Cumprida Aí os nossos olhos Humanos Seria possível Uma Virgem Engravidar Seria possível Uma mulher Intocada Gerar um filho No seu ventre Aí eu torno A dizer O que o anjo Disse pra Maria Porque para Deus Não haverá Impossíveis Em todas As suas promessas E foi aí Que o anjo Conquistou A fé de Maria Foi aí Que Maria Se agarrou Com tudo O que tem sido Impossível Pra ti As promessas Do Senhor Se cumprem De uma forma Mais fácil Quando nós Passamos a acreditar Quando nós Passamos a confiar Plenamente No que Deus Diz pra nós Até então Porque Em números Capítulo 23 Verso 19 Diz assim A palavra Do Senhor Deus não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Por ventura Tendo ele prometido Não o fará Ou tendo ele falado Não o cumprirá Deus promete E cumpre Deus fala E faz Deus não é como Eu e você Que muitas vezes Prometemos algo Até pros nossos Filhos Deixamos os coitadinhos Cheios de esperança Depois a mãe compra Depois o pai compra Depois a mãe leva Depois o pai leva E não leva E não faz Promete e não cumpre Fala e não faz Existem duas formas E hoje a gente Vai escolher Qual forma Que você quer De uma forma Mais agradável De uma forma Mais Aconchegante Ou de uma forma Mais difícil Porque a promessa Se Deus fez Vai cumprir Não importa Vai se cumprir Como disse o pastor Felipe Lá na frente A promessa Já está te esperando Aí vamos para o capítulo Versículo 8 Vamos falar De um sacerdote Que se chama Zacarias Ora aconteceu Que exercendo ele Diante de Deus O sacerdócio Na ordem do seu turno Roube-lhe por sorte O segundo Segundo o costume Sacerdotal Entrar no santuário Do Senhor Para queimar incenso E durante esse tempo Toda a multidão Do povo Permanecia Da parte de fora Orando E eis que lhe apareceu A alegria E muitos E muitos Se regozijarão Com o seu Nascimento Pois ele será Grande diante Do Senhor Não beberá Não beberá vinho Nem bebida forte E será cheio Do Espírito Santo Já no ventre Já no ventre materno Já no ventre materno E converterá Muitos dos filhos De Israel Ao Senhor Seu Deus E irá diante Do Senhor No Espírito E poder de Elias Para converter O coração Dos pais Aos filhos Converter Os desobedientes A prudência Dos justos E habilitar Para o Senhor Um povo preparado Então perguntou Zacarias Ao anjo Como sabereis isto? Pois eu sou velho E minha mulher Avançada em dias Respondeu-lhe o anjo Eu sou o Gabriel Que assisto Diante de Deus Eu fui enviado Para falar-te E trazer-te Estas boas Novas Todavia Ficarás mudo E não poderás Falar até o dia Em que estas coisas Venham a realizar-se Porquanto Não acreditastes Nas minhas palavras As quais A seu tempo Se cumprirão Não era mais fácil Zacarias acreditar Porque não era A Ruthiane Não era a Simone Não era a Karen Que tinha chegado Até ele Ele estava Num lugar santo Era um anjo Enviado da parte De Deus Trazendo Trazendo aquela Promessa Para ele Do filho Tão desejado Não seria mais fácil Acreditar? Não seria? Mas aí quando o anjo Diz para ele Pois agora Tu vai ficar mudo A promessa Vai se cumprir É o que o anjo Está dizendo aqui Mas tu vai ficar mudo Até acontecer A minha Bíblia vai dizer Que Isabel Aparenta lá da Maria Ela engravida O bebê nasce No oitavo dia Como era de costume Acontecia a circuncisão E ali Se dava o nome Para a criança Aquele momento Era dado o nome Para a criança Aí se reuniram Para fazer Para fazer a circuncisão E dar o nome Para a criança E todo mundo dizia Vamos dar o nome Do pai Isabel dizia Tem que ser João Mas como João? Não tem ninguém João? Na família Não tem ninguém Zacarias sabia muito bem Do que estava falando Ele sabia Que ele tinha Uma consequência Na vida dele Por ter desacreditado Por ter desconfiado Da palavra de Deus Ele ficou mudo Passou toda a gestação De Isabel O filho tão querido Ele não poder dizer nada Para o filho Ele não poder falar Nada para o filho Ele esqueceu Que o impossível Quando o impossível Se levanta Deus torna possível Ele esqueceu O Deus Que ele servia Mas quando ele se deparou Que era verdadeiramente Deus Que estava falando Ele se arrepende Por que que nós temos Que viver dessa forma? Sabemos que existe Um Deus Que torna A existência Aquilo que já não existe mais Que torna possível Aquilo que aos nossos olhos humanos É impossível O anjo disse A Isabel Na velhice Concebeu um filho Na velhice Mas eu já sou velho Ele duvidou Da palavra de Deus Quantas vezes a gente entra E sai de dentro Da casa de Deus Da mesma forma que chegou Porque a gente duvida Porque não é do jeito Que tu quer Não podemos esperar Isso acontecer O tempo é determinado Por Deus Quem sabe o impossível Vai ser hoje Eu não sei Quem sabe o impossível Vai ser quando tu chegar em casa O teu marido vai dizer Mulher Eu senti uma vontade tão grande De ir no culto Me arrependi Porque não fui É tão mais fácil Nós acreditarmos Mas parece que É impossível O ser humano É tão limitado Se nós soubéssemos Verdadeiramente O tamanho da grandeza O tamanho do poder Do Deus Que nós servimos A gente não seria incrédulo Nos momentos mais adversos Das nossas vidas Zacarias então Pede uma tabuinha Escreve João O nome do menino Vai ser João E todo mundo Ficou espantado Então deram o nome De João E aqui E ali Naquele mesmo momento Volta a voz De Zacarias Irmãos Nós temos um Deus Que é pai Um Deus Que é amor Um Deus Que é advogado Temos um Deus Pelo fato De ele ser pai Ele chama atenção Ele exorta Os filhos Porque ele ama Quantas vezes Os filhos Pedem tal coisa Pra gente E a gente diz Que não pode E se você diz Que pode Todas as coisas Pro teu filho Tá errado Ele vai se deparar Com o mundo Lá fora E vai ver Que não é assim O mundo Não é só facilidade A Bíblia Tá dizendo Que existem Duas formas Que a promessa Se cumpre Em nossas vidas Porque ela se cumpre Cabe a eu E você escolher Qual é a forma Que tu queres Que é da forma Mais agradável E prazerosa Imagina Irmãos Olha só O que eles tinham O anjo Vinha falar com eles Você quer da forma Mais prazerosa Acreditando Confiando Corajosamente Não se importando Com o que os outros Vão falar Eu sirvo um Deus Do impossível Às vezes a gente Se importa Com o que os outros Vão falar Maria não se importou Ela só queria saber De que forma Que seria Porque até então É espantoso Como que uma virgem Vai estar grávida Ela não se importou Porque ela sabia Que se Deus prometeu Ele ia dar um jeito Da promessa ser cumprida Se Deus prometeu Ela sabia Que poderia ser impossível Aos olhos humanos Mas Deus faria Da forma que Ele faria Às vezes A gente quer de um jeito E acontece de outra forma E Deus continua fazendo E a gente não vê A gente não vê Zacarias pediu tanto Tanto em oração Aquele filho Irmãos É tanta tristeza No coração De mulheres Que não podem gerar Os próprios filhos Eu conheço muitas Imagina agora Deus vem E manda um anjo Aí falar contigo No teu ouvido Aí ó Vai acontecer Deus vai fazer Você pediu tanto E na hora que Deus Manda a resposta Você não acredita E aí Deus não desiste Deus não desiste Porque Ele conhece A tua limitação Zacarias era limitado Era um ser humano Como eu e você Sujeito a emoções Só que isso Trouxe pra Ele Um resultado ruim Deus faz o impossível Aquilo que pra nós É impossível Pra Deus é possível Sendo da vontade Dele É possível Não confunda O impossível Com a tua vontade Às vezes tu pensa assim Tá aqui fazendo Essa campanha Mas tem sido impossível Impossível E Deus tá dizendo Mas não é isso Que eu quero pra ti Tem que entender isso também Tem que entender isso também Desconfiando E desacreditando A promessa vai ser cumprida Da mesma forma E quando Deus se mostra Quem Ele é A gente se arrepende Quantas vezes A gente chega Na casa de Deus Desacreditando E desconfiando Ai eu não acredito Nesses pastores Ai eu não acredito E daqui a pouco Você olha pro lado E vê aquele vizinho Que era totalmente errado A Bíblia embaixo do braço Convertido dentro da igreja Dando glória a Deus Com uma mudança plena de vida O que aconteceu comigo Na minha família Diziam Que o teu pai Isso é impossível Impossível Nada Passaram-se dois anos Depois que disseram isso E o meu pai Estava se batizando Aquilo que é impossível Aos olhos do homem É possível pra Deus Basta nós crermos A gente tem que acreditar mais No sobrenatural de Deus A gente tem que acreditar mais Quando a gente Canta como a Karen Estava cantando Estou chorando por quê? Se a gente tem um Deus Que cuida de nós Um Deus que não dorme Um Deus que os olhos Não se fecham Porque ele não se cansa A Bíblia diz Que ele nem sequer cochila Imagina pra Moisés Diante daquele grande mar Era impossível Ou não era? Era impossível Imagina pra Martimeu Ele clamou Clamou e clamou Mas aos olhos Da multidão Era impossível Deus não fez ele tornar Vê? Fez Às vezes é isso Que Deus quer Que esteja uma multidão Na tua volta Pra Deus se mostrar Pra você ser um testemunho vivo Da grandeza de Deus Pro nome de Deus Ser exaltado Através da tua vida Amém? Louvado seja o nome do Senhor Aprenda a confiar em Deus Para que se cumpra O impossível de Deus Na sua vida Que nessa noite A gente possa Colocar os pés Novamente sobre a rocha Quando nós confiamos em Deus Nossos pés São ali Cerçados Sobre a rocha Pode vir Pandemia Pode vir Doença Pode vir Morte Vem o que vier Tempestade Furacão Mas não nos tira Da presença de Deus Eu creio Eu acredito Vai acontecer E eu aprendi uma coisa Que Deus O que Ele mais gosta É quando é impossível O que Deus mais gosta É quando dizem Não dá Não acontece Ele é especialista Em tornar o impossível possível Amém? Eu não sei o que você Veio buscar nesta noite Mas cada um de nós Tem um impossível Cada um de nós Tem uma limitação Até aqui As minhas forças Chegam Daqui pra cá Eu não consigo mais É ou não é? Se você está aqui Nesta noite É exatamente isso Que eu vejo Até aqui eu consegui Daqui pra cá Eu não consigo mais Eu preciso de Deus Eu preciso ser Auxiliada por Deus Auxiliado por Deus Eu preciso confiar em Deus Por isso você está aqui Nesta noite Terceiro elo Segundo elo Rute Terceiro elo da campanha Exercitando a tua fé Eu poderia dizer assim As campanhas Nada mais são Para exercitar a nossa fé Esse título Porque para Deus Nada é impossível É algo que floresce Dentro da gente É algo que nos faz Acreditar mais E mais em Deus Diante das circunstâncias Que nós estamos vivendo Estamos vivendo No mundo hoje Lá Quando aconteceu Com Maria Lá Quando aconteceu Com Zacarias E Isabel Mas e hoje Será que Deus Ainda é o mesmo? Será que Deus Ainda é o mesmo Igreja? Amém? Deus ainda É o mesmo O mesmo Deus Do impossível O mesmo Deus Que ressuscitou mortos O mesmo Deus Que curou paralíticos Que fez cego enxergar É o mesmo Deus Que está aqui nesta noite Porque é o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Basta nós Acreditarmos Se coloque de pé Aleluia Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas As suas promessas Todos nós Temos promessas Eu lembro muito bem Que a primeira promessa Que eu ouvi de Deus Quando coloquei os pés Na casa do Senhor Pela primeira vez Foi que eu e a minha casa Serveríamos a Ele Eu duvidei Eu não duvidei Mas estava difícil Mas estava difícil Eu desacreditei Eu não desacreditei Porque do meu lado Tinha testemunhos vivos Tinha famílias Que outrora Era impossível Hoje estava tudo ali Nada é impossível Para Deus A promessa hoje Foi cumprida Na época Eu tinha só Uma filha Tinha cinco anos A Camila Quando me foi feita Essa promessa Hoje eu tenho Uma filha Duas filhas Eu tenho Da filha mais velha Dois netos Eu tenho A filha mais nova Um namorado O esposo Da minha filha Mais velha É filho do pastor A minha filha Exerce Um ministério lindo Dentro da casa de Deus Ela cuida Das crianças A minha filha Mais nova É do grupo jovem É o camisa 10 Porque é tudo Que é função É severino Adoro Meu marido É convertido Meu pai É convertido Meus irmãos São convertidos Meus netos São convertidos E eu posso dizer Que a promessa Foi cumprida Na minha vida Eu e a minha casa Servimos ao Senhor E se eu tivesse Desacreditado E se eu tivesse De ter balela Isso é coisa Que todo pastor Gosta de dizer Porque está aqui Na Bíblia Eu tomei posse E é isso Que eu quero fazer Para você Nessa noite Ainda que simples As palavras Ainda que curtas As minhas palavras Eu não sei Se você Você tem sido Zacarias Duvidando Mesmo Deus Falando aí Contigo Tu está duvidando Ou se você Tem sido Maria Que não importa Senhor Eu estou aqui Faz de mim O que quiser A promessa Vai ser cumprida Dá tempo ainda De mudar Irmãos A ideia Se Deus Se Deus fez Na minha vida Na minha casa Na minha família Vai fazer Na tua também Feche os seus olhos Coloca a mão No teu coração Deus querido Amado Diante de ti Senhor Estão Senhor Os teus filhos Com a mão No coração Guardando O que há De mais precioso Pai Ah Deus Amado Que essa palavra Pai Venha penetrar No coração De cada um Inclusive na minha Que eu possa Aprender a confiar Cada vez mais Em ti Para que a promessa Se cumpra Logo Senhor Ah Deus Eu profetizo Nesta noite Pai Que o Senhor Venha tirar Essa tristeza Pai Coloca óleo De alegria Ao invés Dessa tristeza Pai Coloca vestes De louvor Ao invés Do espírito Angustiado Senhor Tira Senhor Tira Pai A angústia Tira a angústia Porque muitas vezes A gente não consegue Ver a saída Muitas vezes A gente não consegue Ver a solução Daquilo Que tem sido Impossível Aos nossos olhos Ah Deus Amado Nós precisamos Senhor Dessas vestes Novas Nós precisamos De um novo Cante Para os nossos Lábios Nesta noite Pai Assim como O salmista Diz Pai Quando clamou Por socorro O Senhor Se inclinou Para ele Pai O Senhor Se inclinou Para ele Pai E ele pode Cantar Um novo Cântico Pai Um hino De louvor Ao nosso Deus Dizendo que Existe Um Deus No céu Pai Que faz Todas as Coisas Serem Possíveis Pai Ah Deus Amado Deus Bendito Não despede Daqui Ninguém Vazio Senhor Em nome De Jesus Pai Que nesta Noite Pai Eles possam Entrar Colocar Os pés Dentro Dos seus Lares E algo Novo Possa Acontecer Porque aonde O Senhor Passa Aonde O Senhor Estaba Algo Novo Sempre Acontece Amado Deus Que nós Não precisamos Senhor Das situações Amargas Das consequências Ruins Para acreditarmos Na Tua Palavra Amado Deus Está sendo Cumprido Mais um elo Mais um elo Desta corrente Mais um elo Desta campanha Está fechado Pai Crendo Pai Crendo Que quando o impossível Se levanta O Senhor Torna possível Amém Vamos dar uma salva De palmas Para o Senhor Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Para ti Fez o meu mundo Em Tuas mãos Aleluia Jesus Você consegue Louvar junto com o grupo Você consegue abrir a Tua boca E falar para Deus Que você crê Que nada é impossível Quando vem da parte de Deus Não é impossível Não Sabe por quê? Porque Ele sabe todas as coisas O nosso Deus é onisciente Ele sabe muito bem O que você precisa Ele sabe bem O que acontece contigo No Salmo 139 No verso 6 O salmista diz Tal conhecimento É maravilhoso demais Para mim É sobre modo elevado Não posso atingir Porque Deus é Ele Que esquadrinha O nosso andar É Ele Que esquadrinha O nosso levantar É Ele Que sabe Ele sabe Quando tu te deita Ele sabe Quando tu te levanta Ele sabe Quando tu está triste Quando tu está angustiado Ele sabe Quando tu precisa Dele Ele sabe O quanto você Necessita dele A onisciência de Deus É que nos faz Acreditar cada vez mais Nele Porque Ele se faz presente Amém? Nada é impossível Nada é impossível Para ti Tens o meu mundo Em tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que És tudo Para mim Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro Igual a ti Jesus Eu preciso Eu preciso De ti Aleluia Que palavra Abençoada Que você possa voltar Nessa noite Para casa Querendo ser Uma maria E que você possa Amanhã Procurar lá No nosso canal Na internet Essa mensagem Novamente Assistir ela Mandar para os seus amigos Mandar para a sua família No grupo da família Porque é impossível Mas Deus pode Amém? E eu nessa noite Saio daqui Sendo Maria Crendo corajosamente Que o meu impossível Para mim É nada Para Ele Amém? Nós vamos estar orando Pelo Espírito de oração Senhor Me ajuda Pela nossa mesa Vamos estar orando Aqui nessa noite Você que não deixou Nenhum pedido de oração Você que não deixou Nenhum papel aqui Nenhuma chave Coloca a mão No seu coração Nessa noite E vamos estar orando Crendo que o impossível O Senhor O Pai Pai querido Nós abençoamos Nessa noite Senhor Esses objetos Senhor Tu sabe Senhor Cada pedido De oração Senhor Tu sabe Senhor Cada peça De roupa Cada fotografia Cada chave De carro Senhor Pai querido Tu sabe Senhor Aquilo que Teu filho A Tua filha Escreveu Nesses bilhetes Senhor Pai querido Livra Do acidente Senhor Senhor querido Nós abençoamos Cada chave Desses automóveis Nós ungimos Esses automóveis Senhor Livra Do mal Livra Do perigo Livra Do homem Sanguinário Livra Senhor De todo O acidente Pai Senhor Essas peças De roupas Que estão aqui Tu sabe Senhor Que cada pessoa Necessita A libertação Que ele precisa A cura Que ele precisa Essas fotografias Senhor Tu sabe Senhor O que cada pessoa Precisa O que essa mãe O que esse pai O que essa esposa O que esse amigo Essa amiga Deixou Senhor Trouxe essas fotografias Aqui Esses pares De aliança Senhor Nós unimos Senhor E nós abençoamos O casamento Senhor Jesus O pedido de oração Senhor Meu Deus E meu Pai Meu Deus Tu és aquele Senhor Que age no impossível Senhor Tu és aquele Que age Pai Onde o homem Não pode ir Tu faz O que o homem Não pode fazer E se por acaso Alguém não trouxe Aqui Senhor Está nesse momento Pedindo Intercedendo Orando Nós abençoamos Senhor Abençoamos Essa pessoa Que está orando Agora Que está pedindo Que está intercedendo Todo mal Caia por terra Toda corrente De satanás Que quer prender A tua vida Que quer prender A tua casa Que quer prender O teu casamento O teu emprego Em nome do Senhor Jesus Nós oramos Agora E destituímos Todas as ordens De satanás Destituímos Aquilo que satanás Armou Fez Para essa família Em nome do Senhor Jesus Que caia por terra Agora Pai querido Que tu possas Abençoar Curar E salvar Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Dê uma salva de palmas Ao Senhor Nessa noite Pegue na sua mão A sua oferta Pegue na sua mão O seu dízimo Pegue na sua mão O seu propósito Você que não é dizimista Que não é ofertante Faça um propósito Com o Senhor Mas eu não tenho nada Nessa noite Não faz mal O Senhor conhece A intenção Do teu coração E te abençoa Conforme a intenção Do teu coração O Senhor vai te prosperar E vai te abençoar Muito na terra Para que você Possa estar abençoando A casa do Senhor Muitas vezes você diz Mas eu não sei cantar Eu não sei orar Eu não sei pregar Eu não sei fazer nada Mas o Senhor Ele te elegeu Para ser Um abençoador Da obra do Senhor Abençoa a casa do Senhor Para que essas portas Continuem abertas Continuem abertas O Senhor Jesus Vem até o altar Recompensada Recompensada Pois o meu Deus Não falha não Ele não falha não Não vivo pela fé Não vivo pela fé Deus proverá Deus proverá Aleluia É maravilhoso poder estar Na presença de Deus O que é essa chave Vem aqui Eu quero dizer pra ti Que assim como Que assim como o anjo Gabriel Foi incumbido por Deus Da parte de Deus Pra dizer que o impossível Ia acontecer Vou dizer pra ti Que Deus deu Um livramento de morte Na tua casa Na tua família Quem é eu não sei Como foi eu também não sei Sei que Deus tem livramento Na tua casa Livramento Pode ser morte espiritual Pode ser um acidente Eu não sei te dizer A hora que eu peguei essa chave na mão Eu senti o espírito de morte E eu não posso sair daqui Sem nós A igreja orar por ti Orar pela tua família Tem mais algum familiar Que eu vim com ti? Quem é a filha? Vem irmã Vem, vem Vem, vem Vem junto É da família É filho Irmãos O alvo do inimigo Das nossas almas É destruir famílias E aonde ele conseguir Atingir um Ele vai derrubando tudo Nós como igreja Nós temos uma missão Que foi dada pra nós De abençoar E agora juntos Você vai estender tua mão pra cá E nós vamos expulsar Esse espírito de morte Que tem rodeado Essa casa Essa família Deus Pai Todo-Poderoso Diante de ti, Senhor Estão essas vidas, Pai Eu não os aconheço, Senhor Eu não sei quem são Mas o Senhor sabe Porque é o Senhor Que sonda cada coração O Senhor conhece O levantar O deitar O Senhor sabe a palavra Antes de sair da boca Desta mulher, Senhor O Senhor sabe O que ela precisa, Pai Portanto, Senhor Nesta noite, Pai Todo espírito de morte Pai Que rodeia essa casa Essa família Caia por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, coloca Teus anjos guardando Cada um deles, Pai Anjos com espadas Desembanhadas Espadas de fogo, Pai Em nome de Jesus, Pai E nós como igreja, Senhor Nós declaramos Essa família guardada Essa família protegida Essa família restituída Essa família restaurada Pelo Deus do impossível Olha pra mim, irmã Aquilo que é impossível pra ti Pra Deus não é Não é em vão Que tu tá aqui dentro dessa igreja Não é em vão Vai acontecer Não desiste Seja mais corajosa Vai acontecer Amém? Uma salva de palmas pro Senhor Glória a Deus Aleluia O Senhor tem os seus meios De nos abençoar E você ainda que não deixou Seu nome Seu telefone pra nós Se porventura você Quer uma visita Se porventura você Quer que a gente Vá lá na sua casa Fazer uma oração Nós estamos fazendo Esse trabalho Eu e o pastor E a pastora Às vezes vai eu e o pastor Às vezes vai eu e a pastora Mas nós estamos Com esse trabalho De querer ir na casa Das pessoas Que vem aqui No culto da terça-feira No culto da vitória Se você está no culto da terça-feira Você tem algo especial Pra buscar Porque é o culto da vitória Então que você possa Estar deixando lá atrás O nomezinho Ou quem já tem o meu telefone Me manda no zap A gente agenda Certinho E nós vamos estar orando E abençoando a tua casa Amém? Faça assim com a tua Não, ainda não Não faz assim com a tua mão Amanhã é Quarta-feira Nós temos o círculo de oração Às três horas da tarde Você que não trabalha Você que trabalha A gente fala não trabalha Mas a mulher que cuida de casa Ela trabalha mais Se estivesse trabalhando na rua Né? Então você que está em casa Venha pro culto das irmãs Amanhã às quinze horas Quinta-feira Nós temos o culto de ensino Que é o culto do pastor Onde ele está ministrando A palavra de Deus Sexta-feira Temos o plantão pastoral Das quatorze às dezessete Sábado Culto jovem Domingo pela manhã É um culto maravilhoso Abençoado Às nove e meia da manhã O culto manhã com Deus Se você puder também E escolher em vir no culto também Terce mais um culto Venha no culto da manhã com Deus É um culto abençoado Esse culto de domingo de manhã E domingo à noite Às dezoito e trinta horas Nós temos o culto da família Dezoito e trinta Oito horas Oito e dez Está terminando o culto Você ainda vai cedo Para casa Para comer Para lanchar Para olhar recorde Quando a gente não olha globo Então Para você estar abençoado No domingo E dormir descansado Para poder trabalhar Na segunda-feira Amém? Glória a Deus Obrigada às irmãs Que compareceram No nosso chá No sábado Estava delicioso Quem veio aqui? Quem veio? Amém! Glória a Deus Estava bom, né? A pastora e a equipe dela Fizeram tudo Tudo, tudo Foi feito Pelas meninas Ali da cozinha A pastora As Ângela As outras irmãs Fizeram tudo Tudo elas fizeram Desde o bolo O risole Só comprar os ingredientes As mulheres são uma benção Elas fizeram tudo E estava muito delicioso E muito edificante O nosso chá No sábado Obrigada a você Que colaborou E você que não veio Já se prepara Em março Nós vamos ter outro chá Abençoado Amém? Faça assim com a sua mão Que a graça A paz E a consolação Do Espírito Santo Estejam com todos Que você vai pra sua casa Abençoado Que os anjos do Senhor Te rodeiem Se o inimigo vier contra ti Por um caminho Por sete caminhos Ele vai sair Que a sua casa O seu carro Os seus negócios Estejam abençoados Que os seus filhos Estejam protegidos Pela mão poderosa Do Senhor E se o inimigo Querer tocar em ti Ele sai retirada Porque o Senhor Dá uma ordem A teu respeito Aos anjos Nessa noite De te guardar E te abençoar Em nome de Jesus E vamos pra casa? Aleluia Até terça que vem Tchau 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 Tchau